MC tiozinho na fita Boladão, boladão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão A mina é princesa, a mina é mulherão Cata descolada, balançou meu coração Rainha da quebrada, não é mole não Por isso eu tô bolado, cara eu tô doidão A mina é princesa, a mina é mulherão Cata descolada, balançou meu coração Rainha da quebrada, não é mole não Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Habavora na balada, felineira e menina Sacana só na cama, geme e fala que me ama Porquinho de boneca tem o dom de provocar Virou minha cabeça pra lá, pra cá Bolado nas ideias, tô afim de me amarrar Menina dá uma chance pra gente namorar Bolado nas ideias, tô afim de me amarrar Menina dá uma chance pra gente namorar Cara eu to bolado, cara eu to doidão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Cara descolada, rainha da quebrada Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão A pavora na balada, a felina ela é menina, sacana só na cama, a gente me fala que me ama A pavora na balada, a felina ela é menina, sacana só na cama, a gente me fala que me ama Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Hup, 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 h MC Tiozinho na fita A mina é princesa, a mina é mulherão A rainha da quebrada não é mole não Por isso eu tô bolado, cara eu tô doidão doido O cara eu to doidão Apavora na balada, felineira e menina Sacana só na cama, geme e fala que me ama Corpinho de boneca tem o dom de provocar Virou minha cabeça pra lá, pra cá Bolado nas ideias, tô a fim de me amarrar Menina dá uma chance pra...